Me Deixe Sim Agora as noites são tão longas No escuro eu penso em te encontrar Me deixe só Até a hora de voltar Me esqueça sim Pra não sofrer Pra não chorar Pra não sentir Me esqueça sim Que eu quero ver Você tentar sem conseguir A cama agora está tão fria Ainda sinto o seu calor Me esqueça sim Mas nunca esqueça o meu amor É só você que vem No meu cantar, meu bem É só pensar que vem Lá, 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 lá Me cobre mil telefonemas Depois me cubra de paixão Me pegue bem Misture alma e coração Música Me deixe sim Mas só se for Pra ir ali e pra voltar Me deixe sim Meu grão de amor Mas nunca deixe de me amar Agora as noites são tão longas No escuro eu penso em te encontrar Me deixe só Até a hora de voltar É só você que vem No meu cantar, meu bem É só pensar que vem Lá, 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 lá Misture alma e coração Amém.